O chefe militar da poderosa tribo Rashad, o cheque Hashem Abdallah Omar, anunciou o apoio aos manifestantes que pedem um governo provisório para impedir o retorno do presidente yemenita Ali Abdullah Saleh. Apoiamos a revolução desde o início e seguiremos com a luta até que a última gota de nosso sangue tenha sido derramada. Custe o que custar. Nesta sexta-feira, a violência deixou cinco mortos no Iêmen. Na cidade de Adem, três soldados morreram na explosão de um carro-bomba e dois civis durante confrontos armados que fizeram ainda 17 feridos. Mesmo com a instabilidade, o povo mantém o sonho de mudança. Queríamos a saída do presidente e ele se foi. Agora precisamos que a sobra da corrupção de seu regime seja eliminada. Desejamos um país civilizado. Apoiamos um país.